E aí galera, só nos computers, estamos aqui no estande da Horus, diretamente da Cies em Las Vegas, onde a empresa trouxe uma série de novidades, incluindo uma nova Z390 chamada Waterforce, que é para sistema com waterblock. Além disso, temos as novas RTX 2060 e também notebook com a série RTX. E mais, tem também uma surpresa, que é um monitor da Horus. Vamos conferir todos esses produtos de perto. Para começo de conversa, a gente tem a Z390 Horus Xtreme Waterforce, que é essa belezinha que você está vendo aí, que já vem com o sistema pronto para quem vai instalar o waterblock e quer um desempenho de entusiasta. Uma placa que vem com um sistema de alimentação de 16 fases e que já tem na BIOS uma configuração para você ativar todos os núcleos para rodar em 5 GHz. Então, é de fato uma placa com um verdadeiro desempenho Xtreme. E como vocês viram, a NVIDIA acaba de anunciar a RTX 2060 e a Gigabyte trouxe aqui 4 modelos para atender a todos os públicos. A gente tem primeiramente a Mini TX, que é essa menorzinha com uma fã e que vem com o clock mais humilde, é claro, para sistemas menores. Além dela, a gente tem a RTX 2060 OC de 6 GB, que já tem duas fãs. Ela é um pouquinho maior, mas ainda assim deve caber em setups pequenos. E, como o nome diz, ela já vem com overclock de fábrica. Dando sequência aqui, a gente também tem a RTX 2060 Windforce, também com overclocking e, como o próprio nome diz, Windforce, que é um sistema de ventilação especial da Gigabyte. Então, para você que quer rodar com uma placa mais fria aí, essa deve ser uma boa opção. E para quem quer o máximo da performance, a gente tem a RTX 2060 Gaming OC, com três ventoinhas, que fica muito mais cremosa nos setups da galera gamer. E uma coisa muito legal aqui por parte da Gigabyte, é que a empresa está trazendo quase todos os componentes do computador. Tirando o processador e placa de vídeo, o resto a gente tem tudo da marca aqui nessa máquina. E um negócio muito legal é esse PCI Express aqui, um componente de armazenamento que já vem aqui com RGB, para deixar o seu PC muito mais enfeitado e, é claro, para você ganhar muito mais FPS aí, que é isso que a moçada quer, né? Então, muito interessante ver que a Gigabyte está investindo para oferecer todo o sistema para a galera. E falando em RTX, a gente também tem notebooks agora com RTX aí, a série Aero, que a Gigabyte já apresentou aí nos anos anteriores, mas que agora ganha novos modelos, então, com a nova série de placas de vídeo da NVIDIA. A gente ainda não tem informação se esses modelos vão chegar ao Brasil, mas seriam bem interessantes se chegassem por aí. E como eu falei, uma das grandes surpresas que a Gigabyte está trazendo aqui é o monitor Aorus, que vem com uma série de qualidades que os gamers buscam num bom produto. Então, a gente está falando de um produto com tempo de resposta de 1 milissegundo, um painel QHD de 144 Hz, também ele tem tecnologia IPS com 10 bits. E uma coisa muito interessante é o Noise Cancelling, que você pode conectar basicamente qualquer fone de ouvido no seu monitor e ele vai capturar todo o barulho do ambiente e cancelar esse barulho, enviando somente o som necessário para os seus ouvidos, o que é uma coisa realmente impressionante. E outra coisa interessante é que agora você pode sobrepor informações na sua tela sem ter que usar softwares. Graças à nova tecnologia que a Gigabyte está apresentando aqui, você pode, por exemplo, colocar uma mira ou, de repente, colocar um timer na tela e isso sem precisar de software e sem que os sistemas anti-sheeting consigam detectar. Então, está liberado de ser trapaceiro com esse novo monitor da Aorus. Então é isso, meu povo. Essas foram as novidades da Aorus aqui na SES 2019. Espero que vocês tenham gostado e me contem nos comentários o que você pretende comprar. Vai pegar uma 2060? Então deixa o seu comentário aí, deixa o seu like esperto para fortalecer o nosso trabalho, beleza? Continue ligados que ainda tem mais SES aqui no canal e vamos que vamos. Valeu e é nóis que joga!